Deus transformou José, essa transformação só acontece quando você recebe o Espírito de Deus, o Espírito de Deus estava sobre ele e Faraó assim afirmou, há alguém no Egito, há algum homem que tem um Espírito que tem José, o Espírito do Deus, do Deus vivo, imagine um incrédulo reconhecer que o Espírito do Senhor está sobre você, é muito forte, não é verdade? Mas infelizmente nem entre a família, nem entre os que creem, se vê em você um Espírito ou o Espírito de Deus, agora imagine entre os incrédulos, se entre os que creem as pessoas já não vê uma diferença, o Espírito do Senhor sobre você, porque a sua forma de falar, de agir, de reagir, de viver, de decidir, é como se fosse de uma pessoa que não tem o Espírito de Deus, há exemplos dos irmãos de José, eles não o reconheceram, porque ele estava transformado, mas José os reconheceu, correto? Por quê? Por que que José reconheceu os seus irmãos no versículo 9? Então José lembrou-se do quê? Dos sonhos que Deus lhe havia dado, que havia tido deles e disse-lhes, vós sois espias e viestes para ver a nudez da terra. Quer dizer, José agora usou a sua sabedoria para não se revelar aos seus irmãos logo de início, para que eles pudessem, então, avaliar a sua situação espiritual. José queria ter certeza que os seus irmãos estavam dispostos a mudar e os colocou à prova, retendo um deles como prisioneiro, mas não foi maltratado, não, pode ter certeza. Ouça, por favor, José reconheceu seus irmãos porque eles não haviam mudado, eles continuavam como? Igual. Duas décadas se passaram e eles continuavam os mesmos homens, quer dizer, com o mesmo caráter, com a mesma vida. Eles criam em Deus? Certamente que sim. Certamente que sim. Eles eram bisnetos de Abraão, eles eram netos do filho da promessa Isaac, eles eram, no caso, eram filhos do homem que lutou com Deus e com os homens e prevaleceu, que foi Jacó. Quer dizer, eles tinham exemplos de fé na própria família, para serem seguidos, mas eles se recusaram a crer no sonho de Deus. Eles se recusaram a investir no seu relacionamento com Deus. Deus, eles se recusaram a obedecer a fé. A fé que Deus nos dá, ela exige obediência. E quando nós o fazemos, então Deus nos transforma, porque o seu Espírito vem sobre nós e nos possui. E Ele, então, passa a nos guiar, nos orientar, nos fortalecer, de forma tal que todos passam ver a diferença entre o antes e o depois. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto